Galerinha, beleza? Aqui é o seu amigo Bombeiro Games, aqui ó, estou aqui no estúdio, onde meu filho, né, e o amigo dele, o professor também, dois professores, meu filho e outro professor, né, estão fazendo essas lindas pinturas, olha que coisa legal, sabe, ó, tudo, você que tem vontade de aprender a desenhar, entendeu? Você que tem vontade de aprender a desenhar, com certeza, ó, que coisa linda, ó, a mão, ó, a pintura, que mora em Campos dos Goitacazes, aqui no Shopping da 13, com certeza você vai gostar, você vai aprender a desenhar, né, vai aprender a desenhar a sua própria foto, né, olha que coisa linda, e é isso aí aqui, ó, isso aqui é um ateliê, então uma dica para você, vem aqui para o Shopping da 13, procura, né, o meu filhão, né, o nome dele é Tiago Matheus, né, não é no térreo não, é em cima, então você tem vontade de aprender a desenhar, que coisa linda, valeu, Bombeiro Games, oficial, valeu.